Fala aí, tudo tranquilo? Já pensou transformar uma viagem de 5, 10 reais em uma viagem de 20, 30? Quem sabe até mais? No vídeo de hoje eu vou ensinar um truque, uma dica para você aumentar o valor da viagem e de quebra, ainda ganhar uns pontinhos a mais na sua avaliação. Mas só para quem for inscrito no canal. Então, clica aqui embaixo em inscrever-se e do lado tem um sininho. Clica de inscrever-se no sininho. Sempre que eu postar um vídeo novo com dica, com sacada, você recebe aquele alerta no seu celular em primeira mão. Então, ajuda aí, se inscreve no canal para sempre ficar por dentro das últimas notícias, das últimas novidades. Então, vamos lá. Tempo atrás eu fui buscar um rapaz para levar ele para almoçar. Ele estava no hotel aqui em Floripa e ele estava indo para um restaurante próximo. Ia dar viagem mínima e aí ele entrou no carro, a gente começou a conversar e aí ele me perguntou esse restaurante aqui e tal que eu estou indo, você acha ele bacana? Você conhece algum outro melhor? E aí eu falei para ele, olha, esse eu não conheço muito bem, mas tem uma churrascarinha um pouquinho mais para frente que é muito boa, o preço é bem bacana e eu recomendo bastante. Você com certeza vai gostar de lá. Dei uma elogiada, cara, achou bacana a ideia? Beleza, vamos trocar o destino, vou seguir a sua sugestão. E aí, levei ele para esse restaurante, aumentando assim o valor da viagem. Outro caos que me aconteceu foi quando eu fui buscar quatro meninas que estavam veraneando aqui em Floripa. Eram do oeste do estado, não conheciam bem, se enrolaram durante o dia na visita das praias. E aí, à noite elas acabaram se atrasando e estavam indo para um bar que, bem dizer, ia fechar logo na sequência. Eu falei para elas, olha, esse bar que vocês estão indo, mais 30 minutos, uma hora, ele vai começar a fechar. Então não acho bacana você se deslocar até lá e ficar pouco tempo. Conheço outro estabelecimento, mais ou menos nesse estilo, com o mesmo tipo de música, que vai agradar bastante vocês, com certeza. Recomendo, já levei várias pessoas lá, inclusive hoje mesmo. E que fica aberto até um pouco mais tarde, vocês vão poder ter mais tempo para estar aproveitando. Elas pensaram, gostaram da sugestão e alteraram mais uma vez o destino, prolongando também dessa vez a viagem. E aí eu pesquei a sacada. Poxa, se eu ficar antenado, se eu ficar atento aos eventos, aos pontos turísticos, aos bares, restaurantes, shows, baladas, etc. Se eu ficar ligado em tudo que tem na cidade, para o turista, para as pessoas que estão querendo passear, que ainda não conhecem muito, eu consigo com isso aumentar as viagens. Às vezes um destino que era curtinho, eu consigo fazer ele ficar maior. E aí eu comecei a fazer o quê? Acompanhar sempre os calendários da cidade. Fui estudar onde é que ficavam restaurantes, onde é que ficavam bares, onde é que tinha baladinha, onde é que tinha isso, aquilo. Eu comecei a aprender o que tinha na cidade que as pessoas costumavam ir, gostavam de ir, para poder estar sugerindo para o passageiro. E com isso o quê? Aumento, como eu já falei, o tamanho da viagem. E de quebra, ainda ganho um pontinho a mais na minha avaliação. Porque o passageiro fica feliz que você conseguiu indicar para ele um restaurante legal, uma balada, um show, alguma coisa diferente, que ele, por conta, não conseguiria conhecer. Está gostando dessa dica? Então clique aqui embaixo em gostei. Me ajuda, é importante, porque se eu souber que você gostou, mais gente gostou desse vídeo, eu faço mais vídeos dessa série. E eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo, dessa dica. E se já aconteceu com você, porque com certeza já aconteceu com todo mundo, de pegar passageiro turistando aí, querendo saber aonde ir. E a própria Uber, ela nos sugere isso, quando ela coloca lá no perfil do motorista, o que você sabe indicar? Barra, restaurante, praia, evento, isso, aquilo. O próprio perfil da Uber induz o motorista, ó, pensa um pouquinho, sei lá, a Uber está dizendo que é para indicar. Pô, vou me informar, vou pesquisar para poder estar indicando. E com isso, quem sabe aumentar a viagem, aumentar o deslocamento para um local um pouco diferente, um local melhor, que eu venha sugerir ao passageiro e também ganhar alguns pontos na minha avaliação. Isso sem falar que tem alguns estabelecimentos, principalmente restaurante, que quando você leva alguém lá, você indica alguém, você deixa passageiros lá, e você informa o restaurante, olha, estou deixando passageiro aqui, tem alguma cortesia? Muito restaurante tem cortesia para motorista que leva passageiro lá. Seja um almoço, um café, um lanche, uma coca, um suco, enfim. Vários estabelecimentos nas cidades têm essa política de recompensar o motorista que leva algum cliente, que indica algum cliente. Então é legal você também se informar disso, saber quais que indicam, porque de quebra você, de repente, ganha um almoço, ganha uma janta, ganha um café. Já economiza e no dia a dia, se você gastar menos, significa o que vai sobrar? Mais dinheiro no seu bolso no final do dia. Então é importante dar uma procurada no Google, ver o calendário de eventos da sua cidade, procura o setor de turismo, vê se eles têm aqueles livrinhos, panfletinhos, com orientação, indicação, sugestão de eventos, bares, restaurantes, locais, pontos turísticos. Então é legal você estar se informando. Grupo de WhatsApp nessa hora também ajuda bastante, se você não participa de nenhum. É legal você estar procurando algum para se inserir, para entrar. Até vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu telefone, o meu zap. Se você quiser entrar em contato comigo, eu posso tentar te ajudar a achar algum grupo aí para você se incluir. Porque nos grupos de WhatsApp a gente troca muito esse tipo de informação. O pessoal pesquisa, vai lá e coloca, ó, calendário de eventos do dia, principalmente final de semana, agenda de show do final de semana, agenda de show de sábado, de domingo. O pessoal troca muito essa informação nos grupos de WhatsApp e acaba ajudando todo mundo para você saber o que tem para estar sugerindo, para estar se posicionando, para estar ganhando mais dinheiro como motorista de aplicativo. Gostou desse vídeo? Ele faz parte da série 60 dicas para você ter sucesso como motorista de aplicativo. Por isso eu vou deixar aqui no final do vídeo e na descrição também. Corre, assiste. Tem muita dica bacana. Essa aqui é a dica 31 já para ajudar você a ter sucesso. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein?